Você está procurando ideias de negócios para 2022, mas está com pouco dinheiro? Não se preocupe, porque eu pensei justamente nisso e trouxe 8 opções muito interessantes que podem te ajudar muito. Bom, todos os anos tem muita gente querendo abrir o próprio negócio, porém infelizmente a situação financeira não anda nada boa para a maioria das pessoas. Então, a alternativa é buscar opções de negócios que exigem um investimento menor. Pensando nisso, eu decidi trazer para esse vídeo algumas ideias que estão em alta e que dá para você começar com baixo investimento. Então vem comigo e descubra os 8 melhores negócios para 2022. Eu sou Aline Araújo e você está no canal Montar um Negócio. Primeiro, lojinha de roupas femininas. Um dos melhores negócios para 2022 com pouco dinheiro é a lojinha de roupas femininas, pois são peças que vendem muito e podem lhe dar um lucro muito alto. Com um espaço de 30 metros quadrados e cerca de 3 mil reais, você já consegue iniciar sua mini loja. Com isso, você consegue comprar alguns equipamentos e o estoque inicial de roupas, principalmente se você focar em um segmento apenas, como roupas fitness ou roupas íntimas, por exemplo. Dessa forma, seu investimento será menor ainda. Segundo, Dark Kitchen. Esse é um tipo de negócio que está muito em alta. Ele é basicamente uma cozinha montada para a venda de comida delivery. E o mais interessante é que na mesma cozinha pode funcionar vários negócios de comidas diferentes. Afinal, tudo é vendido através da internet e é entregue na residência do cliente. Então, por isso, dá para preparar as comidas de negócios diferentes na mesma cozinha tranquilamente. Você pode, por exemplo, montar uma hamburgueria, uma pizzaria e um negócio de marmitas na mesma cozinha. O investimento é um pouco maior e fica na faixa dos 25 mil reais, mas dá para montar em sociedade com outros empreendedores. Terceiro, Negócio de Limpeza de Estofados. Com cerca de 4 mil reais, você consegue iniciar o negócio de limpeza de estofados em sua cidade. Inclusive, esse tipo de serviço está tendo uma procura muito grande e faltam profissionais em alguns lugares. Você pode fazer limpeza de estofados residenciais e também de veículos, além de outros serviços semelhantes. É necessário comprar os equipamentos iniciais e fazer uma boa divulgação para atrair os clientes. Depois é só realizar os serviços em domicílio. Algumas pessoas estão faturando cerca de 7 mil reais por mês com o negócio. Caso você tenha a oportunidade, eu recomendo que faça também um curso na área, porque vai te ajudar muito a começar de forma correta. Aqui mesmo no canal, eu já indiquei um excelente curso de limpeza de estofados. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você conhecer. Quarto, Comércio de Frango Assado. Esse é mais um dos negócios com pouco dinheiro que vale a pena montar em 2022. Afinal, o frango assado é algo popular em todos os lugares e costuma ser muito rentável. Com um pequeno espaço de 50 metros quadrados, você consegue montar toda a sua estrutura. O investimento fica na faixa dos 8 mil reais, que será usado para comprar a máquina de assar frango, os primeiros frangos e os demais itens de trabalho. Existem pessoas ganhando de 2 mil a 10 mil reais por mês vendendo frango assado. Se você quiser oferecer uma novidade em sua cidade, dá para montar um negócio de frango assado na brasa. Já pensou nisso? Se você está gostando do tema desse vídeo, já deixe seu joinha aqui para a gente. Ele é muito importante para que o YouTube entenda que esse conteúdo seja relevante para outras pessoas. E caso ainda não seja inscrito em nosso canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para receber notificação em primeira mão de ideias, dicas e informações sobre empreendedorismo semanalmente. Quinto, reforço escolar. Essa é outra ideia de negócios para 2022 que dá para iniciar com um baixo investimento. E que mesmo assim é um ótimo mercado, já que muitas crianças estão precisando de reforço escolar atualmente. Então, se você tem conhecimento para poder ensinar, se é um professor ou um estudante, poderá montar turmas de reforço na sua casa mesmo. Com cerca de R$ 2.000, você consegue comprar mesas e cadeiras, um quadro e os demais acessórios de trabalho. Sexto, vender pastel com caldo de cana. Está aí um pequeno negócio muito interessante e que funciona super bem em todos os lugares. Afinal, o pastel com caldo de cana é um clássico que todo mundo gosta. Você pode iniciar montando uma pequena barraca na rua ou mesmo na garagem ou na frente de sua casa. O investimento será de aproximadamente R$ 4.000. Assim, você poderá comprar uma moenda de cana, os equipamentos para a venda do pastel, uma barraca desmontável e os demais itens de trabalho. Sétimo, monte um brechó de roupas usadas. O brechó é um dos negócios que mais cresceu nos últimos anos no Brasil e para 2022 ele pode ser uma ótima opção, ainda mais no caso de quem tem pouco dinheiro para iniciar. No geral, é possível abrir seu brechó em casa ou num espaço pequeno, pois com cerca de 15 metros quadrados já dá para você começar. Existem casos de pessoas que iniciaram investindo entre R$ 1.000 e R$ 3.000. Inclusive, hoje é possível comprar fardos de roupas usadas para revender em seu brechó, o que facilita muito para quem deseja trabalhar com isso. Oitavo, comece vendendo espetinhos. A venda de espetinhos é algo muito popular em todos os lugares do Brasil e também é um dos negócios para 2022 com pouco dinheiro, porque dá para iniciar com um investimento entre R$ 1.000 e R$ 3.000. Existem muitos casos de pessoas que começam apenas com uma churrasqueira, uma pequena mesa e os ingredientes de preparo do churrasquinho. Iniciando dessa forma, é possível gastar até menos de R$ 1.000. Inclusive, se você quiser iniciar no ramo, eu sempre recomendo aqui no canal um curso de espetinho que já ajudou muita gente a começar na área. Eu vou deixar o link do curso aqui embaixo na descrição para você conhecer agora mesmo. E aí, quais dessas oito ideias você mais gostou e acha que pode começar aí na sua cidade? E conte aqui embaixo nos comentários. Eu vou adorar saber. Agora eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e sucesso!